E olha só, ainda dá tempo de você fazer as suas compras pra esse final de ano aqui na Elias Magazine, né Elias? Bom dia! Bom dia, isso mesmo, hoje até as 18 horas pra você aproveitar muitas promoções. E olha só, gente, Elias não é gaúcho, mas não larga esse chimarrão, né Elias? É verdade, hein? E vamos convidar vocês aí de casa pra vir tomar um chimarrão aqui na Elias Magazine. E olha só pra você arrasar nessas festas agora, que lindas essas bermudas e polos, né Elias? É isso mesmo, muito lindas as bermudas e as polos brancas agora pra aproveitar o final de ano. Olha só, pro Réveillon tem várias opções aqui de polo, gente, com preços incríveis. É aqui na Elias Magazine. São sete lojas pra melhor atender, né Elias? É verdade, sete mega lojas da Elias Magazine. Venha pra cá e saborece o delicioso chimarrão.